Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer recebeu hoje investidores chineses e o repórter Ney Pereira traz para a gente ao vivo as informações desse encontro no Palácio do Planalto. Olá, Ney. Boa tarde. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. Esse grupo de empresários chineses já investem no Brasil no setor de agronegócio e agora eles querem expandir os investimentos na área de infraestrutura. Eles pretendem construir uma ferrovia ligando o estado do Mato Grosso, um dos maiores produtores de grãos do país, até o porto de Miritituba, no Pará. Esse grupo, que participou da reunião, é liderado pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria da China. O ministro da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, Blairo Marge, participou desse encontro e fala sobre o interesse dos chineses em investir no Brasil. A pauta de hoje foi a possibilidade de ele liderar um grupo de empresários chineses, já que ele é presidente da Confederação Nacional da Indústria naquele país. Então nós podemos e queremos contar com o apoiamento dele para trazer empresários e fazer a construção da ferrovia Ferrogrão, que liga desde Sinop até Miritituba, onde liga a grande área de produção de Mato Grosso, o início da hidrovia do Tapajós-Amazonas. Então fazendo um modal novo de investimento de transporte no Brasil, que vai ajudar em muito a agricultura brasileira, principalmente a agricultura de Mato Grosso. E ontem o presidente Michel Temer já havia recebido um grupo de chineses interessados em investir em outra ferrovia, a da Integração Centro-Oeste, que vai entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Vale lembrar que no início do mês de setembro, Michel Temer esteve na China, onde se encontrou com empresários daquele país para apresentar os potenciais de investimentos do Brasil. E o presidente Michel Temer tem uma extensa agenda durante todo o dia de hoje. Pela manhã ele já recebeu deputados e senadores. Ao meio-dia e meia, o encontro foi com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Agora à tarde, essa agenda prossegue. Às três horas, o encontro será com o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. Mais de 70% dos brasileiros têm contas bancárias. Muitos deles até pouparam dinheiro alguma vez na vida. Os dados são de uma pesquisa do Banco Central. O Wilker tem conta bancária desde os 16 anos. Para ele é fundamental hoje em dia. A gente recebe em conta, a gente tem que fazer transferência e tem que ter uma conta bancária. Já seu José não quer nem saber de conta em banco. Porque é o seguinte, eu tenho salário, né? O salário é a mulher que recebe para fazer as compras. Um levantamento feito pelo Banco Central mostrou que 70% da população brasileira faz uso frequente de conta bancária. E a maioria, 63%, já poupou pelo menos uma vez. Tive uma poupança, guardava lá, só que hoje está difícil. A pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas acima de 15 anos em todas as regiões do país. E buscou entender como o brasileiro faz uso dos serviços financeiros, como poupança, conta bancária e acesso a crédito. De acordo com o estudo, 40% dos entrevistados tiveram acesso a crédito nos últimos 12 meses. Mas para esta especialista do Banco Central, o brasileiro ainda precisa aprender a não ficar endividado. O crédito é uma novidade na vida do brasileiro, uma novidade nos últimos 10, 15 anos, que está com toda a força. Mas que as pessoas às vezes não tenham a noção de que é preciso reconhecer as características dessa operação. Qual é o prazo da operação? Qual é o custo efetivo total da operação? Qual é a parcela que eu vou pagar? Por vezes as pessoas pensam, ah, cabe no meu bolso essa parcela, vou pagar. Só que ela se esquece que somando todas as parcelas, todos os aprazos, todos os empréstimos que ela fez, no final das contas, no final do mês, não vai sobrar nada para ela viver. Para ajudar na hora de fazer as contas, o Banco Central oferece cursos de educação financeira. No momento que a gente tem pessoas e famílias com uma saúde financeira mais estruturada, isso é bom também para a economia, é bom para o país como um todo. Para saber mais sobre o programa de educação financeira do Banco Central, é só acessar o site do banco, bcb.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Música 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 Música